Não queríamos chegar, bem lá no top Queríamos mostrar o que é bem cantar Se queres saber o que é o hip-hop Ouve, então o que pedimos para dar Andamos lá nos cantos só a bombar Cantamos meus manos só a rapar Junta-te a nós e não tens medo Canta connosco porque o rap não dá sossego Se quiseres rimar, puxa pela cabeça Vê lá se cantas bem e fazes a diferença Não somos artistas, mas fazemos por gosto O rap é fantástico e partilhamos convosco Queremos diversão e muita aventura Não olhem para nós, que não é uma loucura Mas deixo aqui a minha memória Não é uma cega, nem é uma história Vem sem ser famoso na hora de dormir Enquanto estou a escrever, tinto refletir Não aguento mais esta vida de cão Quero é cantar e não é uma ilusão Não queremos chegar bem lá no top Queremos mostrar o que é bem cantar Se queres saber o que é o hip-hop Ouve, então o que temos para dar Vou cantar e animar o pessoal Aquilo que não querem é que levam a mal Faço o que gosto de maneira diferente Se vocês gostarem, já fico contente Gosto de passar um bom som A culpa que tenho de ter este dom Passo nas ruas, já me chamam para cantar Penso logo, a aracaia vai bombar O rap para mim é como uma vida Segundo hoje a cantar Fica crescida, ouçam bem o que vos digo Se disserem o canto mal Eu não ligo Não queremos chegar bem lá no top Queremos mostrar o que é bem cantar Queres saber o que é o hip-hop? Ouve, então o que temos para dar Nas rimas que fazemos, puxamos do fundo Aquilo que cantamos não é de outro mundo Hip-hop, aqui, sempre à maneira Porque este em jogo é a nossa carreira Pego no microfone para cantar Só penso em arrasar Isto tem de ser escutado Para ver se entende o significado O meu destino Guardado em momentos de glória Reservado em CDs que vão mudar a história Cantamos aqui, não somos mais que ninguém Não temos a culpa do dot que a gente tem Ficamos a olhar para a nossa imagem Só os primos que gostem desta mensagem Isto é tudo o que temos para vos dar Quanto morremos sempre, só a rapar Não queremos chegar bem lá no top Queremos mostrar o que é bem cantar Queres saber o que é o hip-hop? Ouve, então o que temos para dar? Não queremos chegar bem lá no top Queremos mostrar o que é bem cantar Se queres saber o que é o hip-hop? Ouve, então o que temos para dar? Não queremos chegar lá no top Queremos chegar lá no top Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma